Vou iniciar a gravação. Então, bora lá. Bom dia! Acho que todo mundo já entrou pela quantidade de pessoas aqui. Sejam bem-vindos. Hoje é a nossa quarta aula da disciplina de morfo imune-hematológico. A gente vai estar finalizando a primeira unidade que fala sobre morte celular, adaptação celular, necrose. Então, hoje é a nossa última aula sobre esse conteúdo. A aula que vem já vamos falar sobre sangue. Tudo certo? E vamos dar início. Se a professora ainda é um pouco lerda nessa blogueiragem aqui. Então, se as perguntas forem surgindo e eu conseguir responder, a gente vai respondendo aqui ao decorrer da aula. Se a professora não conseguir acompanhar, na semana que vem a gente faz outra live, um fórum pelo Ava, pra que eu possa sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Porque, às vezes, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, tá? Então, bora lá. Professora tá ok? Alunos estão ok? Conteúdo tá ok? A aula tá ok? Brota no Instagram pra aprender de uma vez. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, o título da nossa aula hoje é intitulado Lesão Celular. Eu espero que ao final da aula vocês sejam capazes de revisar as lesões celulares que vocês conhecem. Reversível, irreversível, morte celular. Eu preciso que vocês, ao final da aula, sejam capazes de definir o que é isquemia, o que é hipóxia, o que é que elas geram, quais as consequências no nosso organismo e explicar como ocorre o dano celular, até quando uma lesão é considerada reversível, até quando a lesão é considerada irreversível e citar alguns tipos de deposições intracelulares. Vale ressaltar que esse é um assunto de caráter geral, mas é um assunto que vai nos acompanhar durante a nossa vida, no dia a dia, tanto dentro do consultório odontológico, quanto dentro de um ônibus, dentro de um hospital, dentro de um supermercado, em diversas situações do dia a dia, que a gente pode estar salvando vidas, tá? Mas antes da gente falar do nosso assunto de hoje, vamos revisar mais uma vez, né? Revisando nunca de mais. Peraí, deixa eu ver se eu separar o celular. Ó, o vaso assim, eu tenho um tumor em cima desse vaso, esse tumor começa a apertar esse vaso, ó. Vaso, tumor em cima e começa a pesar e diminuir a luz desse vaso. Isso é um exemplo de compressão vascular. Diminuir a luz do vaso, menos sangue vai passar, isso vai gerar um processo de isquemia. Quinta causa, obstrução vascular. O que pode gerar uma obstrução vascular? Alguma coisa que vai impedir o sangue de correr. O que pode impedir o sangue de correr? Placa de gordura. É aumento de gordura deposta na luz dos vasos. Uma doença conhecida como arteriosclerose. Excesso de gordura vai diminuir a luz do vaso, e no sangue vai passar, a pessoa pode ter um quadro de isquemia. Um outro exemplo de obstrução vascular, é quando a pessoa tem um defeito no sangue, e aí começa a formar trombos, coágulos dentro do corpo. Esses coágulos, eles vão obliterar a passagem de sangue. Isso pode gerar uma isquemia. Lembrem que um coágulo formado de forma patológica dentro do corpo, ele é chamado de trombo. Uma vez que esse trombo se desprende do vaso e percorre a corrente sanguínea, ele é chamado de êmbolo. E qual é a causa grave de simbolia pulmonar? Ele pode entupir as grandes artérias do coração, do pulmão, e a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória e vir a óbito, tá? Tudo tranquilo? Cris, Gabriela, Camila. E por último, a isquemia, ela pode gerar um espessamento de parede. O que é isso? A parede do vaso, ela pode ter uma tensão muito aumentada, ou muito diminuída, e isso vai fazer o quê? Com que o sangue não consiga passar. A parede fica rígida, quando precisar de mais sangue, não vai conseguir aumentar a demanda. Então, a parede, ela fica com luz diminuída. Resumindo, vou voltar aqui para os slides para vocês, quem quiser copiar, quem quiser, tá? Isquemia diminui a quantidade de sangue que chega num lugar. O que é que causa? Espasmo vascular. O que é que é o espasmo? Capacidade do nosso vaso, dizem vaso contrair e vaso dilatar. Quando eu tenho baixa elasticidade, ou aumento da elasticidade, menos sangue chega. Hipotensão. Força que o sangue faz ao percorrer os vasos. Quando menos sangue passa, a pressão está diminuída. Consequentemente, eu posso ter uma isquemia. Terceira causa, hemoglobina alterada. É o que acontece no caso da anemia fosiforme. Hemácias deixam de ser cilíndricas. Hemácias ficam em formes de foice. Hemácias dificultam o transporte. Hemácias se grudam no vaso. Lembrem que hemoglobina é o que leva o oxigênio. Compressão vascular. Eu posso ter um edema, eu posso ter um tumor em cima do vaso, diminuindo a luz desse vaso. Obstrução vascular por um coágulo, por placas de gordura, gerando diminuição da quantidade de sangue que chega. E por último, espessamento das paredes. Eu tenho maior ou menor tensão nos vasos. Tudo tranquilo? Aqui mais uma vez focando para vocês, arteriosclerose, deposição parcial, deposição total. E aqui mostrando para vocês um caso de espessamento da parede. A parede, a luz do vaso era desse jeito, diminuiu e passa uma quantidade menor de sangue. Consequentemente, se isso não for diagnosticado, não for resolvido, o que pode acontecer? O paciente pode ter uma isquemia que pode levar a uma morte celular. Tudo tranquilo, amores? Podemos avançar. Certo? E aí, estou na guarda de vocês. Tudo tranquilo? Está dando para acompanhar. Isquemia? Diminui a quantidade de sangue. Diminui a luz do vaso. O que pode causar? Pressão baixa, hemoglobina alterada, espasmo vascular, compressão vascular, obstrução vascular, e por aí vai. Tudo tranquilo? A trombose, Cleonilde. O que é a trombose? A trombose nada mais é do que coágulos que se formam de maneira errada, de maneira patológica, dentro do nosso corpo. Lembra que o coágulo é um mecanismo de proteção para evitar a perda de sangue? Mas aí, o que acontece com esse coágulo? Ele se forma dentro do corpo por alguma razão, alguma alteração. Esse coágulo diminui a passagem do sangue, podendo gerar uma isquemia e é um quadro conhecido como trombose. Então, a trombose nada mais é do que coágulos que se formam dentro do corpo de maneira errônea e esses coágulos diminuem a passagem de sangue. Diminui a passagem de sangue, diminui a quantidade de nutrientes que chega no órgão, diminui a quantidade de oxigênio. Se essa trombose não for diagnosticada a tempo, pode levar a uma morte celular. Mas a trombose, ela pode ser uma lesão reversível, desde que seja diagnosticada a tempo e que eu faça o tratamento adequado. Tudo bem? Trombose é o quê? Hércules está me perguntando... Cleonilde responde a sua pergunta. O Hércules está perguntando agora, eu estou anotando aqui, para ver se não esqueço. Se essa gordura entope dentro ou fora do vaso, dentro, a gordura, a arteriosclerose, nada mais é do que a deposição de gordura dentro da luz do vaso, tá, Hércules? Então, a gordura, ela começa... Vou voltar aqui o slide para vocês verem. A gordura, ela começa a se depor... O vaso está assim, a gordura começa a ficar no caminho. Essa gordura, ela pode se depor no vaso de maneira parcial, só de um lado, ou total, obliterando dos dois lados, tá? Então, a arteriosclerose é a deposição de gordura dentro do vaso sanguíneo, tá? É por isso que existem procedimentos, que a gente vai falar mais pra frente, que fazem essa remoção dessa gordura, tá? E aí, quando entope, principalmente as artérias grandes aqui, as carojas, as artérias pulmonares, eles precisam ser desobiterados, porque se não, se não diagnosticado a tempo, a pessoa pode vir à óbito. Então, vamos continuar. Tudo tranquilo? Tô gostando de ver da participação de vocês, amores. Se a professora deixar de responder alguma coisa, que às vezes eu não consigo ler e fazer. Então, vamos avançando, tá? A professora tá muito orgulhosa de vocês e da participação. Não fiquem com vergonha de perguntar, achando que é besteira. Seguimos. Travou até pra mim agora. Gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Seguimos. Então, vamos. Estão escutando? Tudo bem? Oi? Oi? Travou aqui um pouquinho. Bora esperar voltar, mas tá tudo certo. Então, quais as consequências da isquemia? As consequências da isquemia, a gente vai depender da primeira coisa. Circulação contralateral. O que é circulação contralateral? Todo vá, todo órgão, ele tem uma circulação que a gente diz principal, que é a circulação que leva maior quantidade de sangue pra aquele local, e a circulação contralateral, que é uma circulação que leva menor quantidade de sangue. Os vasos, eles têm um calibre menor. Toda vez que um vá é... Eu vou dar um exemplo do coração. As grandes artérias, as carótidas, todo mundo já ouviu falar, né? Só que vamos lá, essas carótidas começam a ter deposição de gordura, começa a diminuir a quantidade de sangue que chega no coração. Significa dizer que a pessoa vai morrer? Não! Porque o coração, ele tem outros vasos, outras artérias que chegam nele, e que podem, por um tempo, suprir aquela diminuição de sangue que vem das carótidas. Então, as consequências vão depender da quantidade da circulação contralateral ou colateral que não foi comprometida, tá? Então, a consequência vai depender se a circulação colateral vai estar funcionando adequadamente. Uma outra coisa que vai determinar se a isquemia é séria ou não, é a redução do calibre do vaso. Lembrem que essa redução do calibre, ela pode ser total, como nesse caso, tá cheia de placa de gordura, ou parcial. Nesse caso aqui, diminuiu a quantidade de sangue, mas ainda passa sangue. Já nesse caso aqui, não passa sangue de jeito nenhum. Então, o tanto de calibre que é reduzido vai determinar se a isquemia é uma coisa muito séria, ou se ela é uma lesão irreversível, morte celular, ou se ela é uma lesão reversível. Outra consequência que vai determinar a isquemia é a vulnerabilidade do tecido. Existem tecidos que ficam por horas sem receber suprimentos sanguíneos adequados. Um exemplo é o que acontece na pele, tá? A pele, ela consegue receber uma menor quantidade de sangue quando comparado, por exemplo, com o cérebro. O cérebro é um dos órgãos mais críticos do nosso corpo. O cérebro, em 5 minutos, se não for reposta a quantidade de oxigênio necessária, o cérebro vai sofrer uma morte celular, tá? Então, os órgãos mais afetados por uma isquemia por questão de minutos são o cérebro, pulmão e coração. Outra coisa que vai determinar também é a velocidade dessa isquemia. Se ela é uma isquemia que aconteceu de uma hora pra outra, ou se ela é uma isquemia que vai acontecendo devagar a devagar. Porque quando ela vai acontecendo devagar, o corpo consegue se adaptando a esse quadro, tá? E quais os tipos de isquemia que nós temos? Nós temos a isquemia absoluta e a isquemia relativa. A isquemia absoluta é o caso que acontece quando eu tenho bloqueio total da quantidade de sangue que chega em um órgão. E a isquemia relativa é quando eu tenho bloqueio parcial da quantidade de sangue que chega nesse órgão. Tudo tranquilo? Voltou a internet de vocês, estão conseguindo acompanhar. E aí, o que é isquemia mesmo? Revisão. Deixa eu ver se vocês estão pegando. Isquemia total. Isquemia parcial. Vamos lá, agora ver se vocês estão pegando. O que é isquemia? Povo de Deus, mãe de Jason, mãe de cão, me respondam. Estou falando sozinha. Vocês estão só aí botando, mas não estão respondendo. Isquemia. O que é? Está ruim a internet de vocês? Como eu trato essa isquemia? Essa isquemia, ela pode ser tratada de várias formas. A primeira forma que se pode ser tratada é a cirurgia. O que é a cirurgia? Quais são as cirurgias que uma pessoa com isquemia pode fazer? Angioplastia. A angioplastia, ela pode ser tanto um exame quanto uma cirurgia invasiva. É um cateter, vou fazer uma comparação, vou fazer um fio, um arame, é colocado até chegar no nosso coração, feito um acesso, e aí vai esse fio, ele vai dentro do coração com uma câmera, tá? Para a gente poder diagnosticar os pontos de obstrução ou até tratar esses pontos de obstrução. Então, angioplastia é uma cirurgia, pode ser uma cirurgia para tratar a obliteração ou pode ser um exame para diagnosticar onde é essa obliteração. Uma outra coisa que pode acontecer é a colocação de estende. O que é que é o estende? Pensem como se fosse um balão de aniversário. A gente pega um balão de aniversário, ele é colocado dentro do vaso e aí quando chega no ponto em que o vaso está, por exemplo, que a luz do vaso era assim e ficou assim, o que é que a gente faz? O vaso era assim, o vaso ficou assim. A gente coloca um balão chamado de estende dentro desse vaso como o balão vai vazio e aí ele é cheio dentro do vaso de forma que a luz do vaso que era assim fica assim, tá? Então, é um balão colocado dentro do vaso para poder ampliar a luz desse vaso e regularizar a passagem de sangue. Revascularização é um terceiro tipo de cirurgia que é feita também em pacientes com esse problema. Na revascularização nós fazemos um novo trajeto para os vasos para as artérias muitas vezes se aproveitando daquela circulação contralateral e se torna a principal circulação de sangue naquele órgão caso as outras artérias não consigam ser tratadas desobstruídas. Tudo certo? Gente, meninos, tá tudo tranquilo? Estão conseguindo pegar? Meu Deus, agora que chegou um monte de coisa aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo responder vocês. isquemia, isquemia, obstrui os vasos, diminui, bloqueio da passagem, valeu, Fernanda, Elisane, Tiago, bloqueio, Iago, bloqueio, Erimayane, diminui irrigação, Gui, Irlani, tô gostando de ver. Agora é porque só chegou pra mim agora, desculpa, tá? Ó, até Diego, bem-vindo, Diego. É, tô gostando, tão participando, vai dar pra me ler tudo, tá? Deixa eu ver aqui os últimos, certo. Fio guia, Elisane, isso mesmo que a gente faz pra poder utilizar a cirurgia, o cateterismo é um exemplo de engeoplastia, na verdade, é um exame que se faz, o cateterismo é uma engeoplastia, é um exame que se faz pra gente poder fazer esse diagnóstico ou esse tratamento, tá? Tão dizendo aqui que teve gente na família que morreu por causa de entupimento de V, assim, isso mata de artéria e V, dependendo de qual calibre, de qual V que foi admitido, feito, é um exame que Cléo vai fazer pra detectar isso, tô gostando de ver. Tudo certo, né? Então podemos seguir. Tô vendo aqui que vocês estão... Beleza, vou deixar salvo, não se desesperem, não. Então vamos voltar pra nossa aula. Segundo tratamento pra isquemia seriam os medicamentos. são medicamentos, um dos principais medicamentos que vocês vão ouvir falar, já ouviram falar de AS, ácido acetil salicílico, que muita gente usa de forma preventiva pra afinar o sangue, ou seja, ele afina o sangue, ele facilita a passagem. Então existem medicamentos que são utilizados pra poder diminuir essa consistência desse sangue, essa formação de coágulo do sangue, essa formação de trombos. E um exemplo clássico que vocês vão ouvir falar, muitos dos avós de vocês, até os pais, podem tomar AS já de forma crônica, tá? E aí a pergunta pra vocês. Vamos lá, vindo pra odontologia. O que que pode acontecer dentro do consultório odontológico com um paciente que toma remédio pra afinar o sangue? por que que eu tenho que ficar alerta com esse tipo de paciente? Quem dá mais? Bora, eu falei devagar, mas eu não entendo assim, todo mundo falando, eu não entendo. Então, quem dá mais? por que que eu tenho que ficar preocupada com pacientes que usam anticoagulantes dentro do consultório odontológico? Por que? Ninguém vai responder? Não vou responder também, vou continuar a aula, bora ver se vocês respondem. Hemorragia, MD Mayane. Valeu, que é um nível de afino sangue, hemorragia, isso mesmo. Então, pacientes que fazem uso, olha até Rodrigo participando, e aí Rodrigo, tudo bem? Então, nosso colega de profissão, ajudando aí, contribui, pode ajudar, seja bem-vindo. Então, bora lá. Eles afinam sangue, se eles afinam sangue e eu for submeter o paciente a um procedimento invasivo, protocolo de implante, cirurgia de terceiro molar, cirurgia de encheito, procedimentos mais invasivos que vão sangrar muito, esse paciente, ele pode não formar o córglo, esse sangue vai continuar escorrendo, eu posso ter um processo de isquemia, de hipóxia, esse paciente pode passar a mão na minha cadeira, tá? Então, quando eu for atender um paciente que tome anticoagulantes, eu tenho que fazer uma história médica bem feita, uma anamnese bem feita, fazer o contato com o médico de preferência e se necessário for, hoje a literatura mostra, antigamente, tinha que se suspender os remédios até sete dias antes. Hoje a literatura mostra que às vezes não se precisa nem suspender esses remédios, mas quem vai suspender é a gente dentista? Quem suspende é o médico, então o dentista sempre tem que estar em contato com o médico, pedir um parecer, se for fazer um procedimento mais demorado, mais invasivo e é o médico que decide, mas toda vez que o paciente toma anticoagulante, ele é um paciente considerado de risco, tudo tranquilo? Seguimos, então vambora. e aí o que é que acontece? Tá dando lag, não é verdade, eu também tô... É isso, é... Elisane, é o cardiologista que vai determinar se o remédio vai ser suspenso ou não. Tô gostando de ver. E por último, gente, o tratamento é feito por hábitos de vida saudável. Não adianta eu fazer cirurgia ou tomar remédio se os hábitos de vida não forem mudados, ou seja, se o paciente, ele não melhorar a alimentação, ele não fazer dieta com ingestão de nutrientes adequados, com diminuição de gordura, com ingestão de fibras adequadas e não praticar o exercício físico. É claro que ele vai ter que ser acompanhado por uma equipe multiprofissional. Nós só podemos dar as orientações iniciais e prescrição dentro da nossa área de atuação. Mas a isquemia precisa de uma equipe multifatorial tratando. Precisa de um cardiologista, precisa de uma nutricionista, de um educador físico e por aí vai, tá? Me perguntaram o que era o infarto. O infarto que vocês conhecem como derrame é o que a gente chama de uma morte por isquemia. É um tipo de necrose que acontece quando a causa é a isquemia. O tipo de necrose em que a causa é a isquemia, lembram que é a necrose coagulativa. Assunto da aula passada. Então, quando eu tenho uma morte, uma necrose de um órgão por isquemia, o nome disso é infarto. Se eu tenho uma morte, significa dizer que a isquemia foi absoluta, que não chega a nada. Ou significa dizer que a lesão ficou por muito tempo causando um dano irreversível ao órgão afetado. Então, toda vez que ouvirem falar de infarto, infarto é sinônimo de morte celular por isquemia. Vai houver uma necrose, diminuiu a quantidade de sangue, o órgão está em processo de falência. Todo infarto a pessoa pode morrer? Não! O nosso corpo sofre milhares de pequenos infartos durante a vida. E aí, o nosso corpo acaba por se adaptar, utiliza a circulação colateral, quando são invasos em artérias menores, o nosso corpo consegue se readequar, se recompor. Mas, quando esse infarto acomete artérias de grande calibre, acomete, por exemplo, uma artéria cerebral, uma carótida, o nosso corpo, a gente vai ter uma morte e um óbito em pouco tempo, tá? isso mesmo, clandestino, significa morte. Então, vamos avançar, tá? Ó, aqui mostrando pra vocês a isquemia, aqui seria uma placa, um vaso repleto de arteriosclerose, depósito de gordura, aqui seria a cirurgia, angioplastia com a colocação de um estêndio, o balão, ele vai murcho e o balão com a rede, ele é inflado, ele é aberto, tá? Com o tempo, esse balão sai e fica o quê? Só a rede mantendo, desobstruindo a luz do vaso, tá? Isso é a colocação distante. E aqui mostrando pra vocês quando essa isquemia é persistente, ela pode gerar uma necrose, tá? Começa a ficar expressivo, cernótico, não chega sangue rico em oxigênio, o sangue venoso fica aqui acumulado, gera esse processo de arrocheamento e pode gerar uma morte celular. A Atos tá perguntando se a isquemia pode gerar uma necrose gangrenosa. Sim, lembra que a necrose gangrenosa, lembra que a necrose gangrenosa, Atos, ela é uma necrose por isquemia, tá? A diferença é que na necrose gangrenosa eu tenho várias camadas de tecido que foram afetadas e aí a necrose gangrenosa, ela é uma necrose mais seca. Lembrem do pé diabético, necrose gangrenosa, é um exemplo de necrose causada por isquemia, mas relacionada a acometimento de várias camadas de tecido e é típico do pé diabético. Tem que amputar quando a perna fica assim, vai ser determinado pelo médico, se vai precisar amputar ou não, se ainda tem ponto de retorno, como é que tá a vascularização, isso aqui, porque aqui ó, tá apenas arrocheado, a gente ainda não vê a necrose, a gente ainda não vê aquelas camadas de tecido seco e por aí vai. Equação, oxigenação inadequada, tá, transporte inadequado, uso inadequado, fumo, álcool, intoxicação, coronavírus, infecção por vírus, infecção por bactérias, tá, todos esses quadros podem gerar quadros de hipóxia. e aí vamos agora falar do nosso terceiro e último tipo de lesão celular. A lesão celular que a gente vai falar agora é a esteatose hepática. A esteatose hepática é uma lesão do fígado, tá relacionada à proliferação, ao acúmulo de gordura no fígado. Fígado normal, fígado com excesso de gordura. Então, a esteatose hepática, grosseiramente, deposição de gordura no fígado. Sim. Formação de vacúolos de gordura no citoplasma. Sim. O que é que causa esteatose? Hipóxia, diminuição da quantidade de oxigênio que chega no fígado, consequentemente a gordura não vai conseguir ser metabolizada, gordura não vai conseguir ser eliminada, essa gordura se depõe no fígado. Segunda causa, toxinas. Toxinas que podem danificar o fígado. Fumo, as toxinas oriundas do cigarro, mas principalmente as toxinas do álcool, de quem é alcoólatra crônico, gente, de quem é, não é de quem bebe socialmente, de quando o álcool é uma doença, a pessoa pode gerar uma esteatose hepática. E quando a pessoa tem problemas no metabolismo, problemas na secreção hormonal, quando eu tenho metabolismo lento demais, quando eu tenho problemas na secreção de hormônios, exemplo, de hormônio da tireoide, T3, T4, calcitonina, lembrem que a tireoide regula todo o metabolismo corporal. Quando eu tenho problemas, eu posso ter gordura no fígado. E como é que eu trato essa esteatose? Por meio de controle dos fatores. Que fatores que eu tenho que controlar? se a pessoa tem problema no metabolismo hormonal, ela tem que controlar os hormônios. Se a pessoa faz ingestão crônica do álcool, ela tem que diminuir a exposição ao álcool. E se a pessoa tem quadros de hipóxia, ela tem que descobrir o que está causando essa hipóxia. Então, esteatose é tratada por meio de controle dos fatores. Um caso que eu vou contar pra vocês é o que está acontecendo com a minha irmã. ela teve um ganho de peso muito grande. Em um ano ela engordou 15 quilos em média, tá? E aí estava todo mundo achando que era porque ela estava comendo demais. E aí ela procurou a alja ajuda médica e aí o que o médico disse? Que 15 quilos era muito pra engordar num intervalo de tempo muito curto. E aí ele fez dois exaos, descobriu que ela estava com gordura no fígado, mas que ainda era um quadro reversível, era o esteatose hepática, mas que ela precisava fazer outro exame que era a causa. Descobriu que não é toxinas, ela não faz digestão crônica nem de medicamentos, nem de álcool, nem de cigarro. Descobriu o quadro de hipóxia porque ela fez uma gasometria, que é um exame que mede a quantidade de gases, mas descobriram que ela está com descompensação na tireoide. E aí essa descompensação na tireoide diminui, ela está com o hipotireoidismo, diminui a secreção de T3 e T4, o metabolismo dela está mais lento, ela está tendo deposição de gordura no fígado, tá? E aí ela já procurou o endócrino, o endócrino está fazendo a bateria de exame para tratar, mas o quadro dela ainda é uma lesão do tipo reversível. Se não tratar, se continuar, ela pode ter uma alteração irreversível. Lembrando daquele quadro que a gente sempre fala, esteatose reversível, cirrose hepática, lesão irreversível, podendo gerar até morte celular. Essa alteração também pode emagrecer, qual a alteração em relação à tireoide? Lembrando que a tireoide a gente tem dois quadros, hipotireoidismo, baixa da secreção de hormônio, que leva a um engordamento, e hipertireoidismo, aumento da secreção dos hormônios, que leva ao processo de emagrecimento, tá? Tudo tranquilo, gente? Podemos prosseguir. quais são os sinais e sintomas de gordura no fígado? A pessoa vai ter a barriga inchada. Por que que ela vai ter a barriga inchada? Lembrem que o fígado aumenta de tamanho, eu tenho uma deposição de gordura nesse fígado, então a barriga vai estar inchada porque eu tenho uma digestão, uma eliminação comprometida da gordura. As fezes vão estar claras. Por que que as fezes vão estar claras? Porque, lembrem que as fezes são escuras por causa da eliminação da excreção de bilirrubina, que é o produto de eliminação do sangue, das células sanguíneas, então as fezes estão claras porque a bilirrubina, a excreção da bilirrubina é feita no fígado. Se o fígado está comprometido, a excreção de bilirrubina também vai estar comprometida. Então as fezes vão ser claras. Por que que a pessoa vai estar cansada? Porque eu tenho uma diminuição da quantidade de oxigênio, eu tenho diminuição no metabolismo, eu vou ter uma hipóxia. A pessoa vai ter dor de cabeça porque, lembrem que vai estar com a diminuição da quantidade de oxigênio, excesso de metabólicos que deveriam ser excretados estão dentro do corpo. A pessoa vai ter náusea e vômito, peristaltismo inadequado, oxigênio inadequado, metabolização de gordura baixa. Então a pessoa vai ter enjoo e pode ter episódios de vômito. E a pessoa vai ter pele e olhos amarelados. Lembrem que a bilirrubina, produto de degradação do sangue que é excretado pelo fígado, o que que acontece? Vai estar sendo retido no nosso corpo. Por isso que as fezes são claras. E vai estar sendo retido no nosso corpo, com isso a gente vai ter pele e olhos amarelados. Isso também é muito comum com a hepatite, tá? Presença dessa pele e olhos amarelados por causa da secreção da bilirrubina. Tudo tranquilo? Podemos conseguir? Então, esteatose, acúmulo de gordura. Pode ser causada por uma baixa quantidade de oxigênio que chega no nosso corpo, pode ser causada por um problema de toxinas, ingestão de álcool, crônico, o fumo e pode ser causada por um problema do metabolismo. Metabolismo lento, secreção de hormônio e por aí vai. Como é que eu trato? Controlando todos os fatores. Tudo tranquilo? Obrigada pelo feedback, então bora continuar. Tá quase acabando, tá? Eu sei que vocês já estão cansados. Mostrando pra vocês o fígado normal. Olha a lâmina de um fígado normal. Quem lembra da disciplina de moleculares, a gente via uma lâmina de fígado e um fígado maior custeatose hepática. É um fígado que muda a coloração, é um fígado que aumenta de tamanho e microscopicamente eu tenho esses pontos esbranquiçados que são os vacúolos acúmulo de gordura. Tá? Mas quais são os mecanismos que vão gerar dano no nosso corpo? Por que a gente tá falando de tudo isso? Lembrem que hipóxia e isquemia podem gerar alterações no nosso corpo. Essas alterações elas podem ser reversíveis, irreversíveis ou gerar morte. Vai depender do tanto que o estímulo fica, tá? Então isquemia e hipóxia podem gerar dano. E degeneração hidrópica também pode gerar dano no nosso corpo. O que é a degeneração hidrópica? É quando eu começo a ter falência das bombas de íons do que entra e do que sai na nossa célula. E aí a degeneração hidrópica nada mais é do que o acúmulo de água dentro da célula. a célula começa a ficar mais gordinha. Beleza? Então isquemia, hipóxia e degeneração hidrópica. Oi amor, Domingos, seja bem-vindo. São coisas que podem levar a alterações no nosso cérebro. A lesão pode ser irreversível se o estímulo é descoberto a tempo, se o estímulo é baixo, se o estímulo é removido, se tem tratamento. Ou a lesão pode ser irreversível se o estímulo for alto, se o estímulo fica e se o estímulo fica há muito tempo sem tratamento. Lesão irreversível. Como é que ocorre o dano na nossa célula? Bom, degeneração hidrópica. A degeneração hidrópica, como eu falei pra vocês, gente, pra felicidade de vocês, esse é o último slide. A degeneração hidrópica nada mais é do que como eu falei pra vocês. Começam a falhar as bombas do que entra e do que sai da nossa célula. Então a célula começa a falhar, as bombas de sódio, de potássio não são compatíveis com a necessidade da célula ou entra muito conteúdo ou sai muito conteúdo, a célula começa a ficar inchada, degeneração hidrópica. Essa degeneração hidrópica pode ser, pode levar a uma hipóxia, diminuição da quantidade de oxigênio e pode levar também a uma isquemia, diminuição da quantidade de sangue que chega em um determinado órgão. quando a célula começa a inchar, quando menos oxigênio chega, quando menos sangue chega, significa dizer que a célula começa a ter comprometimento na nutrição, começa a ter comprometimento na eliminação dos metabólicos, começa a ter comprometimento no metabolismo, na respiração, no ganho de energia. significa dizer que eu tenho diminuição da quantidade de energia que a célula produz. Como assim? Está chegando menos oxigênio, está chegando menos sangue, então a célula não consegue mais ter a produção de energia necessária por meio de oxigênio. Então, o que acontece com a célula? Ela diminui a quantidade de proteínas produzidas, lembra que proteína que faz a célula crescer, a célula manter essas atividades e aí ela começa a utilizar o glicogênio. O glicogênio é nossa fonte de reserva de energia, fica armazenado no fígado. Uma vez que eu tenho baixa de oxigênio, esse fígado começa a liberar esse glicogênio, esse glicogênio ele é quebrado, cai na corrente sanguínea e vai para o local onde eu estou precisando de energia. Então, toda vez que eu tenho baixa de oxigênio, baixa de quantidade de sangue que chega no lugar, eu vou ter diminuição da síntese de proteína, diminuição da atividade celular, diminuição de energia e o uso do glicogênio. Vocês estão vendo essa seta? Porque até aqui, nesse ponto, significa dizer que se eu conseguir diagnosticar, conseguir remover o estímulo, essa lesão ainda pode ser reversível. Dessa seta para baixo, já era. Dessa seta para baixo, eu já vou ter quadro de morte celular. a partir daqui, se eu não descobrir isso daqui, se eu não remover o estímulo, se eu não descobrir esse quadro de hipóxia e esquemia, se eu não tratar, eu vou ter um dano na membrana. Dano na membrana pode gerar ou necrose ou apoptose. E eu vou ter um fluxo de cálcio, a célula não consegue selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Se eu tiver um dano na membrana que rompe tudo, eu vou ter uma inflamação associada. Aqui eu vou ter uma morte conhecida como necrose. Então, mais uma vez, degeneração hidrópica, a célula aumenta por falência das bombas, por falência da membrana e entra muito conteúdo. A célula fica inchada, fica gorda. Isso diminui a quantidade de sangue que entra na célula, eu tenho uma isquemia. Consequentemente, a diminuição da quantidade de oxigênio, eu tenho uma hipóxia. Quando isso acontece, consequentemente, a célula vai ter uma baixa produção de energia, uma baixa respiração celular, vai ter uma diminuição da quantidade de proteínas que faz a célula crescer e desempenhar suas atividades. Já que eu não tenho energia, através do oxigênio, a célula vai mandar sinal para o fígado quebrar o glicogênio, que é a nossa reserva de oxigênio para poder continuar vivendo. Se essa hipóxia e essa isquemia forem descobertas a tempo tratadas, eu tenho uma lesão que ainda pode ser reversível. Se isso daqui não for descobrir que eu tenho que continuar evoluindo, chega uma hora que eu não tenho mais glicogênio, eu não tenho mais energia, as células sofrem um dano de membrana, continuam entrando, vou ter depósito de cálcio e eu vou ter a morte celular necrose. Eu vou ter uma morte por inflamação celular. Tiago está perguntando se problemas na coagulação sanguínea podem levar a um quadro de isquemia. Sim, a trombose é um exemplo de problemas de coagulação sanguínea, um coágulo que se forma patologicamente e pode gerar um problema de isquemia. Tudo tranquilo? Já estamos finalizando para a felicidade de vocês. E aí agora a gente vai falar o slide que vocês mais amam. conclusão. Os principais mecanismos para a lesão celular incluem hipóxia e isquemia. A degeneração hidrópica é a primeira manifestação de dano celular. Ela não é característica de manifestações do tipo irreversível. Ela vai ser o start para todos os tipos de lesão. E a lesão ela só se torna morte celular quando eu envolvo dano na membrana e alteração na permeabilidade celular. Essas são as nossas referências a gente tem todas na biblioteca de vocês. Eu vou estar disponibilizando como eu falei para vocês essa aula ela está sendo gravada. Eu vou parar aqui a gravação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.